Em Águeda há uma espécie de aldeia social habitada por idosos que desfrutam de uma autonomia que não encontram em lares. O projeto da associação Os Pioneiros tem vindo a revelar-se um sucesso em plena pandemia da Covid-19, mas não é reconhecido pela Segurança Social. Tivemos uma inspeção da inspeção de Coimbra que chegou aqui e disse que isto é um lar, é um lar ilegal, são casas que nós arrendamos às pessoas e que depois prestamos um serviço. Aliás, porque nós temos mais respostas sociais, portanto, nós temos apoio domiciliário, temos centro-dia, temos centro-convívio e as pessoas a quem nós arrendamos as casas podem também ser utentes dessas respostas, portanto, alguns não são, outros são, escolhem, portanto. Nessa base foi-nos aplicada uma contraordenação que nós não concordamos, foi a Tribunal e o juiz declarou que nós tínhamos que pagar essa coima. A coima de 10 mil euros está a ser contestada em tribunal pela direção dos Pioneiros. A associação lembra que o projeto é excessivo à maior parte da população local e que constitui uma alternativa saudável a lares hoje em dia assolados pela pandemia da Covid-19. Isto aí se revelar, nesta pandemia, isto é altamente funcional, porque não há um contacto, não estão todas ao monte, não é? Hoje no lar, as salas de espera, pronto, são comuns, não é? Portanto, estão 20, 30 pessoas. Aqui não, cada um está na sua casinha, portanto, mantém as normas de segurança, mas cada um está na sua casinha. Quando as pessoas não têm, a gente não pode cobrar. Portanto, nós vamos aos rendimentos e nos rendimentos, já conforme nós temos pessoas aqui que pagam 100 e tal euros e temos outras pessoas que pagam 850 euros e não queremos uma coisa elitista. Para os utentes, um lar está fora de questão, dada esta alternativa da associação Os Pioneiros. Que é um bocado diferente de um lar, não é? Sim, é diferente, pois, se não fosse um lar, com certeza não ia ainda. Mas, pronto, estou bem, gosto de estar cá. O que é que acha que lhe agrada mais aqui? Aqui é tudo. Gosto muito da casinha, gosto do paraíso, gosto das pessoas, gosto de tudo. Quem quer ir para lá para o lar? Quem quer ninguém? Não, espere e não ir para lá para onde pareça, não é? Não sei que me dê uma coisa qualquer que eu tenho de ser obrigado a ir para lá, mas para já... Portanto, isto foi uma coisa que caiu, não é? Quero ver se fuge de lá, ninguém nem gosta de ir para lá. Pronto, é bom eu. Para já, este projeto dá casa e uma vida mais autónoma. Há 19 idosos, 30 estão em lista de espera.